Eu desci, era para ter feito essa rua aqui, não fez. Aí depois o junho pegou, eu achei que ia fazer também, não fez. Aí esses tempos todos, eles não fizeram nada aí, aí eu peguei, andei tampando a frente da minha casa aqui, que estava voando muito barro nas paredes do muro, na carçada. Aí eu peguei e tampei. Olá amigos leitores e seguidores do F5 Conchal. Antes de apresentar essa matéria por completo, eu não poderia deixar de tecer alguns comentários em relação a algumas conversas que foram trazidas tanto nas redes sociais como fora delas, dizendo sobre o trabalho feito pelo poder público nessa rua Afonso Moretti, onde o casal, o senhor José e a dona Geralda, há anos vem tapando o buraco com recursos próprios, comprando cimento, areia, terra, enfim. Foram feitos alguns comentários, onde pessoas disseram que o poder público não fez mais do que obrigação em estar recapiando a rua Afonso Moretti. Eu quero dizer a todos que eu divido essa opinião junto com vocês, eu concordo plenamente que o poder público não fez nada além do que a obrigação em estar devolvendo em formas de benefício o dinheiro que é pago dos nossos impostos. No entanto, devemos observar que as obrigações estão sendo cumpridas. E o que aconteceu com os administradores, com as gestões anteriores, que não as cumpriram? Os impostos foram pagos e o retorno ao cidadão não foi dado. Pois se tivessem devolvido, há mais tempo, esse dinheiro que nós pagamos, certamente nem a rua Afonso Moretti e nenhuma rua de Conchal estaria nas condições que vocês estão vendo aí. Que vocês todos se lembram e nós não vamos deixar essa imagem morrer. Principalmente sabendo que para fazer o recapiamento daquele pequeno trecho de via pública, o município gastou apenas pouco menos de 20 mil reais. É... Então eu concordo que eles não fizeram mais do que obrigação. Mas eu gostaria de saber dos outros. O porquê não fizeram, não cumpriram com a obrigação que tinham com a população. Um segundo comentário muito interessante e que não quer calar é o seguinte. Eu acho que o casal deveria ser reembolsado. Reembolsado do dinheiro que gastou durante todo esse tempo, com o pronunciamento, a areia. Isso sem contar a mão de obra. Quero dizer que eu divido essa opinião também com cada um de vocês. Concordo plenamente. Mas eu vou mais além. Eu acho que não apenas o casal, tá? Mas que todo cidadão conchalense deveria ser ressarcido do dinheiro dos impostos que pagaram nos últimos 14 anos e não tiveram o retorno como nós estamos vendo. Acho que aqueles que arrebentaram com o município durante três gestões ou mais deveriam nos reembolsar por terem usado o nosso dinheiro, sabe lá, Deus como. E todos eles hoje estão muito bem de vida. Não precisa muito ser muito bem em contas, né? Basta a gente comparar o ganho legal desses ex-administradores, o que eles ganharam legalmente, e comparar ao patrimônio que cada um deles tem hoje. Certamente vocês também irão perceber que o que eles têm hoje, os valores, não justificam pelo salário que eles ganhavam. Eu acho, então, realmente que deveríamos ser reembolsados. Ainda acho que os 32 milhões de dívidas deixadas pelas administrações passadas dariam para recapiar todas as ruas da cidade, ainda sobraria dinheiro para a saúde, segurança, educação e outras coisas mais. Mas aí fica a pergunta, em que foi gasto esses 32 milhões que nada foi feito nos últimos anos dentro do município de Conchal? E tudo isso ainda levanta um outro precedente ainda pior, porque 32 milhões foram deixados de dívida e nada foi feito. Mas e o que foi feito com o orçamento do município que beira os 90 milhões ao ano? O que foi feito com esse dinheiro nesses períodos que passaram? Que o cidadão não teve o benefício que merece, que tem o direito? O que aconteceu com todo esse nosso dinheiro? E não estou nem falando dos 32 milhões que deixou a dívida. Eu estou falando do dinheiro que foi usado, do que foi comprado, do que foi pago. O que foi comprado? O que foi pago? Não tinha remédio? Não tinha rua? A educação era uma porcaria. A educação era uma porcaria. Hoje nós estamos vendo aí diversas denúncias, inclusive a da Laranja, a da Opete, uma série de coisas. Denunciei a atual administração por causa da má qualidade da merenda escolar no início desse ano ainda, acho que há dois ou três meses atrás. Mas o que foi feito antes? 32 milhões ficaram de dívidas. Mas o que fizeram com o dinheiro do nosso orçamento? Quero dizer que o Jornal F5 tem acompanhado o trabalho do Poder Público de perto. Hoje é muito fácil para a gente pegar toda a informação que a gente precisa de forma que nós estamos sabendo a forma que está sendo feita, a forma que está sendo gerida. Mas alguns números chamam a atenção. Por exemplo, do início de 2017 até a presente data, foram recapiadas 26 ruas no município de Conchal e mais 10 estão em andamento e provavelmente até o final do mês, se Deus quiser, nós teremos essas mais 10 ruas recapiadas. Dando um total de 36 ruas em um ano e seis meses. Um ano e seis meses são 18 meses. Ou seja, são praticamente duas ruas por mês sendo restaurada com o dinheiro dos nossos impostos. Isso é um número muito bom. Outro número muito interessante é em relação à saúde. Em relação à saúde, nos 18 meses, aproximadamente 9 mil procedimentos já foram realizados. 4 mil deles aguardavam há mais de cinco anos. 489 cirurgias foram financiadas com o dinheiro dos nossos impostos. Isso é praticamente 30 cirurgias ao mês, uma ao dia. muitas delas que aguardavam, pessoas aguardavam há mais de quatro anos. Sabemos que ainda falta muito, mas falta muito. No entanto, o pouco já feito é muito mais do que fizeram nos últimos cinco anos. mas ainda fica a dúvida. Mesmo em plano endividado, o poder público hoje nos apresenta números iguais a esse. Fica a dúvida do que fizeram com o dinheiro do povo na época em que não existia a dívida. Onde foi parar os 32 milhões que deveriam ter sido investido em pessoas como o Sr. José e Dona Geralda. Sr. José e Dona Geralda, ambos de 79 anos, ficaram conhecidos graças aos esforços para manter a rua em que moram mais acessível. Há anos, o casal tem investido em cimento e se dedicando com a mão de obra para tapar os buracos da rua Afonso Moretti. Em 2016, o F5 Conchal gravou um vídeo do casal trabalhando no local. Estamos aqui na rua Afonso Moretti, onde um casal de idosos resolveram fazer o trabalho que o poder público não faz há anos em Conchal. Vejam só. Qual o nome do senhor? José Batista dos Santos. José Batista dos Santos? É. Qual a idade do senhor? 78. 78 anos? A senhora? Também. 78 anos também? Qual o nome da senhora? Peralda. Por qual motivo vocês resolveram fazer a operação tapa-buraco na rua de vocês? É por necessidade mesmo, porque faço um carro aqui e joga água longe até na gente que está ali. E suja tudo o carro e sabe? Então, e corre risco também de perigo, né? Aquele buraco que está ali, um dia estava cortado ali no muro ali, passou um carro dentro do buraco e tacou uma... e tacou água na minha casa. Acendente. É. Tacou água na minha casa. Há quanto tempo que essa rua está desse jeito? ela vai para mais de quatro anos. Não, é que eles passaram recapeando aqui. Menos essa daqui. Mas passa recapeando com pouco pega e está do mesmo jeito. recapear a parte de baixo da rua Afonso Moretti. Não, recapeando não. Eles passaram tampando buraco. Ah, tampando buraco. Agora recapeando foi quatro anos de junho e depois de quatro anos de valdeci. E nada? É. Então o senhor resolveu fazer por conta própria? Não, agora eu estou tampando esses buracos aqui. E quando eles estavam recapeando, eles falaram não vai fazer açaí que açaí também está na lista. Mas isso aí foi embora e nunca mais voltou. Seu José já não consegue precisar há quantos anos aguardava pelo direito de ter uma rua digna de se morar. Foram aproximadamente 14 anos aguardando sem desanimar tapando os buracos da rua com cimento custeado com sua baixa aposentadoria. É, conta um pouco pra gente da história dessa rua aqui. quanto tempo que o senhor mora aqui? Não, aqui é o seguinte. Eu já estou com... Ele está indo pra 13 anos que eu moro aqui. 13, 14 anos que eu vou fazer que eu estou morando aqui. Só que é o seguinte. Depois que eu estou morando aqui aí o prefeito era o Valdeci. Aí ele governou ele governou quatro anos. depois ele tornou relegir outra vez mais quatro anos o Valdeci. Aí depois entrou o Júnior, né? Entrou o Júnior na hora que o Júnior entrou o Júnior governou mais quatro anos também dois mandatos. E eles fizeram a rua ali pra baixo fizeram ali pra cima e essa rua aqui ficou sem fazer. Aquele pedaço de baixo então foi feito na época do Júnior? Aí quando foi agora nesse mandato né aí eu peguei e ainda falei falei assim ó, mas o Valdeci era pra ter feito essa rua aqui não fez. Aí depois o Júnior pegou eu achei que ia fazer também não fez. Aí eu peguei e ainda falei ainda tinha conversando com uns pares deles aí eu falei assim agora eles vão fazer essa rua. aí tornou agora aí esses tempos tudo eles não fizeram nada aí aí eu peguei andei tampando na frente da minha casa aqui que tava arrumando tava voando muito barro nas paredes do muro na carçada aí eu peguei e tampei. Aí aí depois a gente começou a criticar falar pra mim que disse que eu não tava vindo fazer essa rua aqui que é porque eu tinha feito que eu tinha feito aqui. Eu falei assim aí eu fiz na frente da minha casa falando que tá me dando trabalho e o caminho tá lavando todo dia lavando todo dia porque eu gastando água todo dia pra lavar a carçada e temo de chuva aí aí falando que eu fiz na frente da casa mas só que depois agora a turma falando reclama daqui de prefeito reclama dali e eu não falo eu não falo nada não falei nada eu fiquei quieto né muita gente falando porque você não tá com esses buracos todos ele falou assim o negócio aí é do prefeito eu tampei a frente da minha casa eu tampei não foi criticando eu tampei também não foi não foi também pra dizer que pra dizer que eu quero ser o tal não que eu mando na rua e eu não mando eu não mando nada eu tampei pra não me dar trabalho finalmente após passar a gestão de dois prefeitos Valdeci Aparecido por 12 anos e Júnior Calefe por 4 o casal teve o tão esperado retorno do dinheiro dos próprios impostos e diz uma coisa pra mim o dinheiro pra comprar cimento que arrumava essa rua aqui quem dava esse dinheiro pro senhor eu tirava do meu bolso tudo do bolso do senhor então se fazem 14 anos que o senhor mora nessa casa fazem 14 anos que com certeza essa rua já estava esburecada é de verdade e é isso mesmo de verdade mesmo e em época de eleição eles vinham aqui prometer vinha vinha um dia mesmo quando o Valdeci pegou e candidatou aquele candidatou aí eu cheguei nele e falei pra ele ele falou assim Valdeci eu queria encontrar você mesmo rapaz eu encontrei com a pessoa certa ele falou assim o que? eu falei assim ó porque aqueles 4 anos que você governou você não fez aí essa rua e depois agora você candidatou de novo eu acredito que agora você vai fazer mas a gente pode deixar os maquinários estão por aí eu vou mandar os maquinários aqui fazer ele venceu o mandato dele e não fez nada o Júnior chegou a prometer também não? o Júnior não o Júnior o Júnior não conversei com ele não não chegou a prometer tá e o que o senhor diz desse que começou a resolver o problema aqui? o problema é o problema está fazendo está fazendo uma coisa certa porque eu tenho andado por aí o serviço deles muito bom que estão fazendo essas ruas por aí e é o coitado conchal inteiro né que estão fazendo essas ruas e eu só que eu estava acreditando que eles vinham fazer isso aqui captou? a gente falou para mim falou assim ó por que você não tampou o lado de lá porque não que ali pertencem aos vizinhos de lá e eu tenho maior certeza que qualquer hora eles vão vir fazer essa rua aqui eu eu antigamente eu já cheguei a tampar essa rua até lá embaixo ali ó teve um ano que eu tampei até lá aí depois depois eu peguei e eu não tampei mais porque ninguém me ajudava em nada ou se eu gastava no meu bolso né nunca ninguém ajudou em nada? ninguém me ajudou em nada nada, nada o atual prefeito durante a campanha ele chegou a prometer alguma coisa que iria faltar essa aqui para o senhor? não sempre sempre os vereadores que falavam que tinham conversado lá que aí vinha e faltava é mas o prefeito mesmo eu nem conheço o prefeito eu falei para os vizinhos aí eu falei assim na hora que eu vi essa rua toda recapeada igual até aí para baixo aonde que o prefeito fez aí para baixo e essas outras ruas que eu vi para lá tudo que ele fez também na hora que eu vi isso aqui do mesmo jeito eu pego o chapéu eu jogo no chão e põe a mão para cima a gente fala assim glória a Deus o prefeito veio e fez o serviço e fez o serviço conforme eu queria no dia 7 de junho de 2018 a prefeitura de Conchal deu início a mais uma etapa de recapeamento das ruas da cidade a primeira foi Afonso Moretti e as demais serão a Avenida João Paulo II sentido Velório e sentido Centro rua Piauí rua Rio Grande do Norte rua Rio de Janeiro rua Liberado Sebastião Peterman Victor Favreto vereador Sebastião Camargo rua vereador Lázaro Correia Souza e rua João Lima Casarete além da rua Professora Adelaide de Barros graças a Deus tudo certo? tudo bom? tudo certo? melhor agora que já está pronto e nós agradeço também nós agradeço que não esqueceu de abrir nós não, nós não esquecemos a Divacardinha vai consertando tudo obrigado pela paciência que vocês estiveram aí mas a Divacardinha vai consertando a minha é o componente para a gente fazer isso a gente começa a reclamar tem a hora certa para tantas coisas começa a reclamar para mim aí eu pegar e falar assim não tem a hora certa eu comecei assim eu tapei a frente da minha casa e falo que estava no bolo com uma esponjeira aqui e desacorda e calava todo dia não, eu não pensava que ele é um senhor daí a cidade é do que é que ele é um senhor tem a hora certa Legenda Adriana Zanotto